Salve rapaziada, como é que vocês estão? Dia de final, dia de atlético, dia de muito debate, muita análise e agora a gente vai analisar a muralha que a gente pode considerar a defesa do Cascavel uma defesa que faz um belíssimo campeonato, a principal responsável pelo Cascavel ter eliminado tanto nosso rival quanto operário, que antes do mata-mata começar eram clubes considerados times melhores até que o Cascavel, mas o Cascavel com essa defesa muito sólida, com essa força, na hora de se impor defensivamente mesmo vai ganhando os jogos, vai se classificando, chega nessa final com o Atlético e é aquela velha história, né? O que tiver pra ser, será. Franco é tirador na final, vai tentar impor o maior número de dificuldades possíveis ao Atlético agora o nosso furacão vai ter que encontrar espaços e nesse vídeo a gente vai debater aonde estão esses espaços, qual é o ponto forte da defesa do Cascavel e muito mais então deixa o like, se inscreve no canal e eu também trouxe uma moralzinha pra vocês que é a nossa KTO, né? todo mundo sabe que a KTO é a principal patrocinadora do canal 3 pontos e dia de jogo eu sempre trago alguns jogos pra gente debater aqui e falar um pouquinho porque tem uma prévia de jogo de Liga dos Campeões nada mais e nada menos do que uma prévia de jogo de Liga dos Campeões Napoli e Milan se encontrarão na maior competição de clubes do mundo e se encontrarão no campeonato italiano ódio 1,85 pra um Napoli que vem jogando muita bola um Napoli de Kivaratskela, um Napoli de Uzimen, um Napoli de Lobutka jogando muito um Napoli de Lorenzo jogando muito, de Politano, Lozano, Raspadori quando tá todo mundo à disposição é uma festa esse time do Napoli então indico essa ódio 1,85 óbvio que o Milan é um adversário que pode impor dificuldade mas acho muito condizente com o que o jogo pede agora vamos começar a ver essas imagens desse atlético, desses jogos do Cascavel pra gente ter uma noção mais ou menos do que a gente vai encontrar aqui já dá pra perceber que é um bloco defensivo com bastante gente só nesse frame a gente já consegue ver bastante jogador de amarelo deixar o lance correr um pouquinho ó, percebe aqui linha de 4 mais 5 jogadores aqui no meio campo formando uma linha de 3 mais 2 só que esses dois volantes eles são responsáveis por pressionar a zona da bola e esses 4 defensores aqui eles jogam mais compactos pra liberar o lado e assim obrigar o time jogar pelo lado porque é um time muito bom no jogo aéreo e quando joga por dentro tá tudo muito congestionado então o operário que precisava de um gol nesse momento encontrou uma solução muito parecida com o que o Atlético encontrou na fase, na primeira fase do campeonato paranense né que são as finalizações de média e longa distância mas em muitos momentos até mesmo nessas finalizações o cascavel ele consegue se proteger muito bem congestionando, pressionando, diminuindo capacidade desse adversário chutar tranquilamente chutou, bola passa perto, mas assim, era uma bola que o cara tava ali sendo atrapalhado você vê aqui inclusive dois jogadores no chão do cascavel então assim, entrar na área do cascavel vai ser muito difícil gente entrar na área do cascavel vai ser muito, muito difícil beleza, primeira chance que a gente separou agora jogo pelo lado não deu pelo centro, vamos pensar no jogo pelo lado e olha como a área do cascavel tá preenchida você tem um jogador na entrada da área aqui pra outro jogador na entrada da área aqui do operário e tá um 4 contra 2 do cascavel aqui ou seja, dois jogadores do operário pra 4 do cascavel e pelo lado tá um 3x3 então assim, no bloco baixo é muito difícil você ter superioridade numérica contra a equipe do cascavel porque ela marca com muita gente ela conta com seus pontos pra baixar né ela conta com seus volantes pra baixar né então assim, é um bloco baixo muito congestionado, sabe muito congestionado mesmo aí você vê a jogada acaba metendo a bola na área mas você percebe que o funil aqui tá bem protegido que é essa zona na meiuca da área né o goleiro André Luiz quando precisa sair do gol você tem zagueiros de bom em posição física bom jogo aéreo acaba cabeceando bola pra cá, bola pra lá e não tem jogo porque assim, sempre vai ter alguém disputando sempre vai ter alguém batendo sempre vai ter alguém pressionando, sabe aí bola vem pra cá, vem pra lá e qual foi a alternativa do operário? chutar de longe a bola não daria em nada tá a bola não daria em nada seria mais um chute de longe do operário que ficaria preso na defesa do cascavel mas o que aconteceu? a bola acabou sobrando gol do operário então assim, como o Atlético encontrou espaço contra o cascavel cara, chutando de longe eu acho que assim é difícil chutar de longe contra o cascavel que é uma defesa que protege muito bem a área é mas assim vendo as soluções e as possibilidades eu enxergo como a melhor a melhor possibilidade pro Atlético tentar encontrar espaço pra bater de longe o Atlético tem bons chutadores o Alex Vitor Vitor Bueno o Teranjo o Fernandinho então é tentar é tentar vamos ver esse jogo contra o Atletiba aqui novamente jogada pelo lado Atletiba não contra o Curitiba novamente jogada pelo lado cruzamento na área e olha bastante gente cara não tem ninguém sozinho o Curitiba consegue até botar um contra um aqui mas é bastante gente os caras eles jogam com bloco baixo congestionado tanto que vem a defesa daqui então assim eu não sei se é uma alternativa eu vou ficar atacando pelo lado também e isso é o que eles querem tá obrigar um jogo pelo lado é o que o Cascavel quer do Atlético o Atlético tem até bons laterais assim jogadores da amplitude né porque de um lado é um lateral do outro costuma ser um ponta eu fico pensando se a gente tem que insistir pra jogar por dentro insistir em tentar encontrar um espaço central ou buscar o jogo pelos lados né o jogo pelos lados vai entregar o jogo que eles querem mas também pode gerar perigo ainda mais tendo Vitor Roque e Pablo na área dois atacantes perigosos né mais perigosos do que os atacantes do Operário Curitiba mas mais um cruzamento na área mais um cabeceio mas é sempre muito congestionado sempre chega é dividindo muito lembra aquela chance que eu mostrei do Operário cara quando a bola vai na área é muito difícil você se impor contra uma defesa tão alta tão física e que joga com tanta gente a numerosidade tá a favor dos caras só se a gente jogar com uma linha alta com 6, 7 jogadores mas aí a gente passa a correr risco ainda mais na casa dos caras contra-ataque vira uma realidade sabe essa chance aqui eu achei interessante eu resolvi separar porque eu achei bem interessante a bola chega dentro da área pro pin mas olha como a área do Cuxa é extremamente pouco povoada esse cenário aqui é o perfeito pro Cascavel sabe esse cenário é o perfeito pro Cascavel porque assim se você faz a bola chegar no seu atacante mas são 5 contra o seu atacante você vai ter desconforto é natural é super natural o pin até consegue fazer a jogada limpa bate pra fora mais um chute de longe onde o o jogador que chuta de longe tá extremamente pressionado dessa vez é o Bruno Gomes chuta bem mas o goleiro vai buscar e essa jogada eu achei muito bem trabalhada pela equipe do Curitiba cara assim acho que pode ser uma jogada interessante você é tenta jogar bola no espaço vazio atacar espaço algo que o Fernandinho faz muito bem então você teria que ter explosão ali num contra um gerar uma vantagem física ao seu favor aí o cara cruzou a bola acabou batendo na trave mas achei bem tramado então assim acho que esse vídeo ele diz algumas coisas pra gente é muito difícil entrar na área dos caras não é algo que vai acontecer toda hora e quando acontecer é muito provável que o seu jogador esteja sozinho até pensando no Vitor Roque titular eu não sei se o Vitor Roque ele vai ter capacidade de suportar essa imposição física da zaga do Cascavel mas também me vem muito na cabeça o gol do Roque contra o Cuiabá onde ele sustenta contra quatro defensores na entrada da área e bate e acaba fazendo gol então acho que o Vitor Roque nesse jogo especificamente pode ser um cara que nos ajude a encontrar soluções não sei se é confortável pra gente ficar metendo bola na área eu acho que inclusive essa é a pior solução possível acho que vai deixar muito mais confortável pros caras acho que se você quiser jogar pelos lados cruzamentos rasteiros jogadas assim tentando chegar no máximo no fundo pra cruzar pra trás pra alguém bater mas bola aérea acho que vai ser um perigo tanto defensivamente quanto ofensivamente e também tem o goleiro André Luiz que faz um grande campeonato que faz uma grande temporada então eu acho que é mais um agravante a gente vai pegar um adversário que vai tentar levar o jogo pra lenda da baixada isso pra mim é claro isso pra mim é nítido isso pra mim é cristalino beleza rapaziada o quanto menos de coisa acontecer nesse jogo é melhor pro Cascavel o 0x0 é o resultado perfeito pra eles o resultado perfeito é um 3x0 pros caras mas sim dentro das possibilidades o 0x0 é muito confortável então que a gente fique atento nesse cenário que a gente fique atento nesse cenário a gente vai precisar de muita atenção e buscar soluções atacar pelos lados atacar por dentro atacar enfim atacar bastante acho que a palavra do dia é atacar não deixe de apostar na KTOA não valeu rapaziada tamo junto a nós tchau